Next level rima esperta Cansei de comer quieta Um além de tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas pistas sofoca Te vejo no top Aline, 30 segundos, gênio do diabo, ela tem vindo e responde DJ Tissi, solta aquela pesadona Gerardo a lobo alto Vem! Bate-se cara no trepo Bate-se cara no trepo Vem! Mate-se cara no trepo Mate-se cara no trepo Mate-se cara no trepo E a mina pede pra começar Cê ficou com o cara que não entendeu nada É porque eu pedi para começar E tirei sua chance de mandar, tô decorada Ei, sabe que eu te quebro na batalha? Sabe que eu te mostro moleque que eixa o som? Com certeza, mano, quem é Vini? Nunca que será ação Pois, mano, você não é Vinição Cê não manda na batalha, tá ligado? Já tô bem A Lili MC já tá brisando Brincando com a tua cara, mano, e nem eu gosto que eu tenho Ei, sabe que eu gosto de encaixar Tá ligado? Mano, o que eu engancho aqui então? Só que hoje eu te mato, mano, é no cancho Com certeza na faquinha, mano, prefiro oitão Ei, sabe mano que eu falo pra você Que a Lili agora, mano, é um webiscoito Mas com certeza eu mando pra sua casa Tiro os teus dentes, tiro logo oito Ei, vou tirando os seus dedos pra mandar Pra tua mãe pra te falar que você não sabe fazer um rap Depois disso eu mando só uma orelha Pra mostrar que cê não escuta bem e não manda na track Pode ir pra família, na moral Geral, levanta a mão, tio, na moral Vem, nossa Mata esse cara no trap Ei, mata essa mina no trap Ei, mata essa mina no trap Ei, 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 ei Ok, mata essa mina no trap Ei, mata essa mina no trap Ei, mata essa mina no trap Você falou que eu decoro, mano, sinceramente na paz, agora sabe, mano, eu vou te bater. Mano, eu não decoro nem pro Big nem pro Salvador, você acha que eu vou decorar pra uma bosta com você? Cala! Vai se fuder, sinceramente, mano, eu te mato, você acha que manja de paz é trap lag, você não encaixa a rima do agora, você perde o culpado. Ah, pedi pra começar, olha que engraçado, eu sou mina, a rima que é na capela, eu respeito as mina, respeito todas as mina, mas você rimando assim não tá representando nenhuma delas. Eu faço meu freestyle, tá ligado mano, essa aqui é a rota, eu pedi pra começar, que legal, parabéns, você só estendeu a sua derrota, só bota, eu te bato, isso que é rima, prende, truta, cê é disciplina, você não rima, não me importar na minha frente, eu vejo MC, não vejo uma mina, faço freestyle, tá ligado, e mando agora, cê é consciente, pode ir pra, era meu aniversário, e se pancar essa idiota aqui vai ser o meu ar presente. o primeiro round ficou com o Vini, barulho e mão pra cima, diferentemente de quem acha que a Lini foi superior, barulho e mão pra cima, primeiro round, Vini, só quem tá feliz, joga a mão pra cima, geral, 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 1, 2, 1, 2, 3, vai, wow, 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 e já, você falou que eu não sou o Vini, são, que da hora, nessa batalha eu causo fim, mano, Vini são, pelo nível dessa MC, não merecia nem um Vini, sim, para, plano, Vinis eu te bate, tá ligado, malha aqui, arrima que eu não some, não sou o Vinisson, não sou o Vini, sim, mano, eu sou o Vini, e mano, eu sempre te vou garantir o meu nome, Tchum, isso é batalha, você não faz, não entende isso, EP que é bom, sou eficaz, e mando agora, tenho compromisso, você tá de vans, eu te bato na base, você tá ligado, seu cano é um arranque, você tá de vans, vai para Atrás da batalha eu trouxe um avanço, ó Dessa rima, mano, muito articulada Na levada, cê não entende nada Sua rima que é muito decorada Sinceramente, é raptada Faço minha rima, truta Sinceramente, eu prospero Cê pediu a começar e veio cheio de marra Cuidado, amiguê, pra você não apanhar de dois a zero Vem geral! Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Caralho! Por que eu não represento as minas? Claro, isso é verdade Hoje eu te ensino, aqui é essa batalha Como respeitar uma mulher de verdade Ei, sabe o que eu falo pra você? Mano, aqui eu li a mina, cê cãe? Hoje eu tô te batendo pra caralho E olha que eu tenho marrindo e sou sua mãe Ei, sabe o que eu falo pra você? Mano, que aqui você é um motário Já deram o grito pra você agora, né, mano? Feliz aniversário Só que o moleque aqui não é astuto Tadinho, fica feliz Não sabia que era o último aí Sabe o que eu falo pra você aqui no seguinte? Mano, já chego aqui te matando, é claro, em 2020 Cê falou do bick, né, mano? Falou de outros, mano? O aqui não consome Não era você mesmo que no áudio anterior falou que garantia com seu nome? Rapaziada, quem acha que o Vini foi superior? Barulho mão pra cima Aline Por vocês, Vini, próxima fase Barulho pra aline, hein, família? É isso Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu jutsu do Itaja Joga mais que eu tenho nessa Sprite Tudo roxo, observa nós Bopi